Todos os dias, milhões de pessoas ao redor do mundo se conectam na internet. Twitter, Facebook, fazemos downloads, recebemos sem ninguém nos e-mails. Mas será que estamos mesmo seguros? Se a própria presidente Dilma foi espionada pelos Estados Unidos, você acha que está segura enquanto navega pela internet? E se, por exemplo, estamos conectados à internet gratuita oferecida por um restaurante? Nossa vida continua sendo privada ou se torna pública. Veja agora o CBC. Quando você entra na internet, o que você faz? Olha, eu uso para pesquisas, tudo. Abro os e-mails, uso o Facebook. Face, né? Gente, o mundo está no Face. Se você não está no Face, você não está no mundo. Exatamente. Facebook, para entrar, a gente tem que ter uma senha. Com certeza. A sua senha, você acha que ela é difícil? Acho que sim. Sim, difícil. Você tem uma palavra para o e-mail e o Facebook e tudo? Tudo. A mesma coisa. Uma, a mesma? Sim. Não é bom ainda. Foi tão bom até agora. O que é um hacker? É como se fosse um pirata da internet. Se um hacker atingir a sua vida, o que ele pode ter feito? Usar minhas fotos, conhecer ali os meus relacionamentos de amizade e aí me prejudicar com a imagem. Sim. Aí você vai, por exemplo, numa biblioteca, numa livraria, você senta, tem wi-fi, você usa o wi-fi do lugar? Sim. Mas você não tem medo? Porque o negócio é aberto, né? Todo mundo mexe. Ah, mas... Acho que é o hábito, né? Se um hacker falar para você, José, eu entro a hora que eu quiser no teu Facebook, o que você acha que você pode fazer para se defender? Francamente, não sei. Para a gente entender melhor esse universo tão complexo, eu vou falar com o Gabriel Lima que ele é um especialista em segurança da informação. O que é segurança da informação? Um especialista em segurança da informação é aquele cara que estuda falhas, vulnerabilidades de sistemas, alguma coisa que possa trazer a exposição de alguma informação sensível. Não tem nada a ver com a matéria, mas assim, quantos anos você tem? 22. Como é que uma pessoa de 22 anos pode ser especialista em alguma coisa além de videogame? Diz pra mim. Eu tento convencer, pelo menos. A gente vê muita gente acessando as redes sociais, os e-mails, usando redes abertas, que estão expostas. Um hacker pode entrar nessa rede e acabar capturando suas informações. Vamos fazer um teste, então. Se a gente for para um lugar que tem wi-fi público, você consegue invadir páginas de pessoas? A gente pode tentar conseguir obter as senhas que as pessoas estão usando naquele momento. Se a gente for para um restaurante, numa rede aberta, se eles estiverem logando numa rede social, pode ser que a gente consiga capturar essa senha. Bom, tô aqui sentadinha já no restaurante com o Gabriel. Vamos tentar entrar aí no e-mail ou então na rede social de alguém. Qual é a primeira coisa a ser feita? Bom, a gente já tá rodando alguns softwares aqui pra escutar a rede. A gente vai ver se alguém vai entrar aqui no restaurante e vai começar a fazer o seu login. E a gente tá pronto pra capturar qualquer informação que eles estiverem passando pra rede. Parece que aconteceu alguma coisa, e aí? Isso, a gente viu um usuário entrando no serviço de e-mail do Gmail e parece que a senha dele caiu na nossa armadilha aqui. Tem lá o nome do usuário, Mauro. E essa é a senha? Matosão82. Uau. Matosão. Quem é que tem uma senha? Matosão82. Da onde que as pessoas tiram isso, gente? Eu prefiro nem saber onde ele tirou essa senha, né? Vamos fuçar. Então vai. Posso mexer? Dá vontade. Ó. Ai gente, tô me sentindo muito, muito assim, pervertida. Ele fez compras, tá? Isso é bacana. Fez compras online. Ele também tem agenda web judaica. É uma pessoa religiosa, é um judeu. É mão de vaca. Fantástico. Isso aqui. O que que a gente achou? A gente achou um comprovante de uma viagem. Cara, ele vai viajar amanhã, saindo de Guarulhos, indo pra Salvador às 15h15. A gente consegue, por exemplo, entrar e já fazer o check-in pra ele e marcar o lugar. Marcar o lugar. Tem muita gente que usa a mesma senha pro e-mail, pro Twitter. Pode ser que tenha usado a mesma senha no serviço de passagem aérea, sim. Ó lá. O Matosão realmente é eficiente, viu? Ele tá realmente usando a mesma senha em mais de um serviço online. Faz o check-in dele. Ah, não, mas tem duas. Tem duas pessoas. Mauro e Beatriz. É uma viagem romântica, gente. Vamos colocar ela na janela, que a mulher gosta de ver a nuvenzinha. 23A e 23B. Feito? Feito, tá feito. Ficou uma atrás dele. Bom dia, com licença. Tudo bem, Mauro? Como é que vai? Tudo. Tudo bem? Você ficou um pouquinho assustado com a minha abordagem. É, um pouco. Posso sentar? Muito rápido. Senta, senta. Eu vim aqui, na verdade, pra desejar uma boa viagem pra você. Que eu sei que você tá indo amanhã pra Salvador, saindo de Guarulhos às 15h15. Não é isso? É. É! É! Então eu tomei a liberdade, já fiz o seu check-in online. E Beatriz, espero que ela goste da janela. Aliás, Beatriz, é a sua esposa? Eu espero que sim. É a minha esposa. Ufa! Imagina se a gente estivesse indo pro Salvador com a Beatriz do trabalho. Não, não. É a minha esposa. É a sua esposa. Mazeltov. Por que Mazeltov? Por quê? Porque nós sabemos que ele é judeu. Você é judeu? Sou, mas... Como é que eu sei que ele é judeu? Porque você, essa semana, tem uma agenda com muitos eventos da Web Judaica. Não tem? Não tem? Não tem? Não tenho, mas... Como é que você acha que eu sei isso, Mauro? Sei lá. Se eu falar pra você, Matosão 82. Como assim? Pergunto eu? Que senha é essa? É de uma novela que eu assistia quando eu era menor, Vamp. Tinha o Matosinho, o Matosão. Vou me editar essa parte. Eu não vou deixar ele falar isso em rede nacional. A pessoa não pode se queimar dessa maneira. Qual a credibilidade dessa pessoa? Pra ninguém adivinhar. Ninguém vai adivinhar mesmo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Por que você acha que isso aconteceu? Como é que eu sei tudo isso? Eu faço a menor ideia. Como é que a pessoa pode fazer pra ter uma senha mais segura? Usar uma senha maior, mais complexa, uma combinação... Não seja de dicionar, uma palavra que todo mundo conheça. Pra pessoa ter uma senha razoavelmente segura, quantos caracteres tem que ter no mínimo, assim? Pelo menos 14. Com uma combinação de símbolos, letras, maiúsculas e minúsculas, números. O cidadão comum tá muito vulnerável, né? Porque se governos ou pessoas públicas, líderes mundiais, como a presidente Dilma, estão sendo espionados, imagina a gente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que invade o site do governo, da presidente, a pessoa pode ir presa? Pode ir presa. Hoje há a legislação pra isso, específica, inclusive pro governo, ainda mais severa ainda. O maior perigo tá em próprias pessoas comuns, espionando pessoas comuns. Porque hoje é acessível. Sague com ferramentas e com conteúdo disponível na própria internet, começar a estudar isso e espionar outras pessoas. A gente tem um Facebook aqui. A gente vai ver quem é a pessoa. Facebook! Facebook! A gente vai fazer igual a gente faz lá no CQC, porque a pessoa sai da mesa, vai ao banheiro e deixa o Facebook aberto. Aí, vira a terra de ninguém, né? A gente escreve absolutamente tudo o que quiser. Vamos fazer isso. Olha lá, abrimos a foto dela, é uma moça e o nome dela é Priscila. Vamos dar uma fuçada aí, né? Em um relacionamento sério desde 4 de maio de 2003. 4 de maio de 2003? É agora, não é sério? Casinha. Porque ela tá solteira, vai ser melhor pra ela. Solteiríssima. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar com alguém do chat? Tem uma Mônica, pega a Mônica. Mônica fala, Venha com o tempo. Preciso de ajuda. Estou desesperada. Aí, lança, deixa. Joga no ar. Preciso muito conversar. Deu merda. Deu merda. Muitos, muitos pontos de exclamação. Ela está digitando. Ela está digitando. Olha lá, o que aconteceu? Tô grávida, tô grávida. Tô grávida. Joga pra mim. Priscila. Só posso achar muito lindo. Não, você não pode achar isso. Seria lindo se fosse do Marcel. Olha, isso aqui vai render um processo, mas eu não tô nem aí, porque eu tô me divertindo muito. Só pra finalizar em grande estima, eu pego meu celular, aí eu tiro uma foto dela e posto. Gente, votei. Achei. Ela tá com um moço. É o namorado? Eu não sei. Podemos postar? Tô me vendo a foto. Só colocar o texto que você quer. Nada melhor do que um café romântico com o meu novo gatinho. Coloca a hashtag Vida Nova. Vida Nova. Tá feio. Tá. Agora o melhor. Vamos falar com ela. Vamos ver se ela acha que a internet tá segura. Bom dia. Tudo bem? Desculpa interromper. Priscila, né? É. Priscila, você namora com Marcel. Marcel. Ele sabe que você está grávida? Mas eu não tô grávida. Que conversa é essa? Eu vou comprovar pra você que você tá grávida. Eu vou pedir pra você ligar pra sua amiga Mônica. Pra Mônica. Gente. Que isso? Tem uma amiga chamada Mônica? Tenho. Vamos ligar pra Mônica, que Mônica sabe que você está grávida e poderá comprovar essa informação para o Brasil. Parabéns. Que parabéns. Tá louco? Avança? Boa. Oi, Priscila. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, mais ou menos. Triscila. Pois é. Tô confusa. Eu também tô confusa. Você terminou com sua namorada? Não, não terminei. Não, não terminei. É que tá rolando uma coisa meio estranha aqui. Vamos deixar a Mônica achando, então, que você ainda tá grávida. Ó. Pra acabar com o meu relacionamento, pelo amor de Deus. O Brasil quer saber. O pai não é o seu namorado. O pai é ele? Não, gente. Mas eu não tô grávida. Que história é essa? As pessoas no seu Facebook têm certeza que você está grávida. Mas como no meu Facebook? Você tem uma senha poderosa? Tenho. Vou chamar o Gabriel. A Priscila acabou de postar uma foto dela. Que tá iniciando aqui um novo relacionamento. Gente! Pelo amor de Deus! Olha a legenda que ela colocou. Lê, por favor. Nada melhor do que um café romântico com meu novo gatinho. Gente! Alá! Alá! Tô pegando a Priscila. A vida do meu namorado e meu Facebook é a tia dele já aqui marcando. Ela tá tremendo e ela tá suando. Eu não tô grávida. Eu não terminei meu relacionamento com o Marcelo. Eu e o Marcelo somos só amigos. Quem viu meu Facebook desconsidere tudo que tá escrito. Eu acho que não vai adiantar muito, Pri, porque a matéria vai pro ar só segundo. E hoje é quinta. Gabriel, explica pra Priscila como é que foi fácil a gente entrar no Facebook dela. Fiz uma armadilha pra que todo mundo que fosse entrar no Facebook na verdade entrasse na minha máquina. E quando você colocou sua senha eu pude capturar. E aí a gente logou como se fosse você. Entrando no Facebook dela, o que mais daria pra gente fazer além de acabar com a vida amorosa e com a reputação dela? Se ela usar a senha igual em outros serviços, outros e-mails, por exemplo, a gente poderia ler mais coisas ainda dela. Você costuma usar a mesma senha? Eu vou trocar todas as senhas de tudo amanhã. Uma pra cada uma. Pelo amor de Deus, é mentira. Gente, eu posso tirar essa foto? Pode, vai. Não, deixa. Vamos pra cerrar por aqui. Já causamos muito. Como é que o cidadão comum que tá lá em casa postando foto pode se proteger de uma maneira mais eficiente? O fato é que a senha ela já era. Já não é mais suficiente pra proteger a sua conta. Então o ideal é a gente ir além disso, colocar algo a mais do que a senha. Pra quem é usuário de redes sociais, pode procurar algo chamado autenticação de dois fatores. Isso tá disponível nas redes sociais como o Facebook e faz com que você tenha que aprovar o login pelo seu celular pra que a pessoa possa logar. Então se eu roubar só a senha, você vai receber um recado no seu celular e eu não vou conseguir logar porque você não vai me autorizar. E quem tem empresa pode colocar o serviço como .pass, que é exatamente essa mesma proteção só que pra você colocar pros seus funcionários e no seu site, pros seus usuários. E se você tá falando de que dá pra gente proteger melhor, como é que chama? Autenticação de dois fatores. Eu nunca achei isso em nenhuma das minhas redes sociais. Fica meio escondido mesmo? Fica um pouco escondido nas configurações de segurança e de privacidade, mas elas estão disponíveis. Inclusive eu acho que você não usa no seu Twitter, né? Não. Pois é, eu aproveito pra agradecer o elogio que você postou lá pra mim na sua conta, viu? No Twitter de ontem, falando mal do Oscar Filho. Ai, engraçadinho. Obrigado, Mônica. Obrigado. Olha o que ele escreveu. Vou ler. Gravando com arroba Gabriel Pato, que é ele, um tesão de hacker. Obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica.